Olá a todos, bem-vindos à PCDiga. Seja no nosso site ou em uma das nossas lojas, podem reencontrar esta novidade bem quentinha, um teclado premium por parte da HyperX. E neste novo vídeo vamos ficar a vincê-lo melhor. Este aqui é o Alloy Elite 2. Alloy Elite 2. Já disponível na PCDiga, já podes comprar o teu próximo teclado premium, neste caso por parte da HyperX. Felizmente esta nova geração dá uma continuidade de fantásticos teclados com soberba qualidade de construção, como por exemplo o Alloy Elite RGB, ou então no passado Alloy Elite com LED vermelho, teclado esse que surgiu aqui no canal há cerca de dois anos? Três? Finais de 2017 então? Exatamente. Portanto, se queres ver esse nosso primeiro vídeo, pesquisa no nosso canal do YouTube, Alloy Elite. Como estava a indicar, a qualidade de construção certamente exímia neste novo teclado, mas há aqui algumas mudanças no seu interior e no que diz respeito também à construção dos próprios teclados. Isto é, no passado a HyperX usava switches da MX Sherry e neste momento a HyperX produz os seus próprios switches. E temos a mesma, algo que podemos comparar com a MX, linear, tactile e clicky. Neste caso, vermelho, brown e o clássico blue. Neste caso, o nosso Alloy Elite 2, que temos disponível na PCDiga, possui as teclas lineares, as teclas vermelhas, mas vamos ao que interessa e retirar o menino da caixa. Portanto, aqui no interior vamos certamente encontrar só apenas um teclado. Mal era, se não o encontrávamos. Portanto, aqui temos, continua a ser bastante pesado, como habitual. No seu interior vamos encontrar mais as boas-vindas habituais da HyperX, ok? E um simples manual para percebermos como tudo funciona. Mas não interessa. Portanto, cabo com habitual super espesso. Duas portas USB, neste caso, não só para alimentar os LEDs e o teclado, como também para usufruirmos uma porta USB 2.0 na parte de trás. Seja, por exemplo, para ligarmos um rato ou então uma dongle USB para os nossos headsets. Vamos agora ligar o mesmo ao nosso computador, verificarmos todo o software que existe disponível para este teclado e também ouvir como é que são estas novas teclas ou estes novos switches. Bora lá, pessoal! Agora que a Loyalite 2 já se encontra ligada, é muito bonito, com este novo kit de teclas Pudding, ou Pudding, que não são para comer, ela já se encontrava no mercado à venda neste kit pela HyperX, porém há aqui uma pequena grande diferença. Estas são em plástico PBT e aqui são em plástico ABS. Porém, quando retirei as keycaps do teclado, pensei seriamente que era este kit que estava aqui presente, pois as keycaps são bastante espessas, semelham-se mesmo muito a este kit, apenas há uma diferença na sensação do toque na parte superior das teclas. Contudo, é aqui um bónus para quem está à procura do teclado um pouco diferente e não tenho que gastar 30 ou 25 euros extra com este kit. Ok, são plásticos diferentes, qualidades diferentes, mas aqui temos bastante robustez, não se preocupem. A nível de LEDs de RGB, podemos controlar e personalizar tudo através da aplicação, já devem estar a ver no ecrã. Ela chama-se NGNUITY, podem fazer download a partir da Store do Windows, e aqui basicamente podem não só personalizar as macros ou as funções daquela tecla no vosso teclado, como também alterar os perfis de cores. Isto como, do lado inferior, do lado esquerdo, podemos adicionar um efeito, por exemplo, querem uma cor sólida, fazem adicionar, escolhem a cor que pretendem, por exemplo, aqui um azul clarinho, e salvar para o teclado. Escolhem também aqui um perfil, e desta forma, quando desligarem a aplicação, ou se não quiserem usar mais a aplicação, o vosso teclado fica na memória interna, este perfil. Portanto, para quem quer alterar ou mudar o teclado para outro PC, para o caso de um colega, etc., e quer manter os seus perfis, não se preocupem que fica tudo gravado no mesmo. É a parte boa deste modelo. E, no fundo, este software é mesmo isto. Muito simples. Se cometerem algum erro, ou se acham que há algo que não gostaram do que fizeram, podem voltar atrás. Isto como, nas definições, também do lado esquerdo, na parte inferior, e temos aqui o que está conectado ao nosso PC. Fazemos o default, ok, fazemos o reset, esperamos um bocadinho, e ele irá voltar, como podem ver, com as cores, novamente, para o custo da fábrica. Portanto, não tenham receio em brincar-lhe aqui com o software, podem voltar prontamente atrás. Teclas físicas, continuam presentes no Alloy Elite 2, tal como nos seus passados de lançamentos, algo que adorem qualquer teclado. Do lado direito, temos as teclas Media, também uma Scroll Wheel, para aumentarmos e diminuirmos o volume do nosso computador. Do lado esquerdo, três teclas rápidas para este teclado, desde aumentar e diminuir a luminosidade dos nossos LEDs, os vários perfis já gravamos na aplicação do Ingenuity, e a tecla Gaming, para bloquearmos as teclas Windows. Dessa forma, quando estiveres freneticamente a jogar, não carregas sem querer numa destas teclas, e voltas ao menu iniciar, e perdes toda a tua emoção. Portanto, são aqui boas edições, que teremos neste Alloy Elite 2, teclas físicas para vários controlos. Alloy Elite 2, um fantástico teclado, que irá satisfazer com certeza, as vossas necessidades. A título pessoal, gostaria de ver aqui uma versão TKPL, saindo do lado na secção numérica, e acima de tudo, um teclado com layout em português. Poderás o encontrar entre toda a oferta da HyperX, no nosso site, ou no teu site de fabrico de informática, em pcdiga.com. Como habitual, se gostaste, o teu enorme gosto é sempre essencial. Partilha, participa, e como habitual, vejo-nos na próxima pessoal. Até lá. Teclado Premium por parte da HyperX, há aqui muitas novidades por parte do fabricante, por parte, por parte, por parte de tudo, tudo que é parte, parte de parte, de tudo, parte. E aí Everybody hurts!